O que é que passou? O que é que passou? O que é que passou? Vamos furrar ele Foi uma vela não? O que é que passou? O que é que passou? O que passou? O que passou? Já está lá. Vamos virar, vamos virar Vamos virar Vamos virar Vamos virar Isso não é lindo Vamos virar Vamos virar Vamos virar Vamos virar Vamos virar Tira o cabo da vela Tira o cabo da vela Tira o cabo dela e coloca de novo Olha se o cabo está seco Olha se o cabo está seco É duas velas que ele tem? Não, tá bom, não está seco Está seco O camurador não está fechado a gasolina não? Está aberto Vamos aqui, vamos tentar Aquele dia ele pegou Aquele dia estava pior ele pegou Vou adivar Rápido Vamos lá Rápido Vamos lá Rápido Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.